Tudo bom, pessoal? Saindo aqui de um dos meus restaurantes preferidos. Tá ali, ó, o Waffle House. De manhã eu gosto muito de tomar café da manhã ali. Na verdade, eu não tomo café, eu como ali um pecan waffle com peanut butter. Gosto bastante. Há muitos anos eu frequento esse restaurante. Acho um dos lugares mais legais aqui dos Estados Unidos. Gosto muito, muito, muito mesmo dele. E como eu tô saindo agora, eu deixei o Rafa, são sete e quinze da manhã. Deixei o Rafa na escola, fui até downtown. Tô voltando agora de downtown e vou descer para o sul. Então eu vou... tô indo numa cidade entre Houston e Austin. Então vou pegar a estrada agora aqui e a gente vai conversando um pouquinho. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre uma situação que ontem as pessoas me mandaram alguns e-mails questionando. E eu respondi, mas eu quero gravar um vídeo sobre isso para esclarecer para as pessoas. Porque existem alguns vídeos, na verdade, nos mandaram dois vídeos de dois canais que gravaram falando sobre essa questão. E eu quero esclarecer aqui para vocês porque as pessoas, às vezes, criam um pouco de expectativas em cima de uma notícia que é dada pela metade. E, obviamente, notícia dada pela metade, ela tem a intenção que eu sempre digo para vocês, que é a intenção de chamar a atenção. Chamou a atenção, as pessoas vão entrar em contato com aquele escritório para aquele escritório, de repente, tentar te convencer a fazer algum tipo de trabalho. Olha, se eles te contarem qual é a verdade sobre essa situação, sobre esse caso durante a reunião que vocês estiverem, ok, pelo menos você vai ter consciência do que é real e do que não é real. Mas se eles não te contarem a realidade durante a reunião, obviamente, estão agindo de má fé e estão tentando atrair clientes, pescar clientes, o que é o que a gente fala aqui, phishing clients, para... sei lá, por quê. Mas vamos lá, vamos conversar sobre a questão do public charge. Muita gente falando agora aqui que é uma grande oportunidade por causa de uma decisão judicial que houve em razão do public charge, né? Suspendendo aí o 944 e o public charge. Essa questão do 944, ela já deixou de ser exigida lá atrás, né? Bem lá atrás, bem lá atrás mesmo. Então, não é uma coisa nova. Houve agora uma decisão em cima de um dos muitos processos que foram protocolados por diversos escritórios, questionando essa questão do public charge. O que é o public charge? Antigamente, né? Antigamente que eu falo assim, 3, 4 anos atrás aí, quando você... Época Trump, tá? Ah, eu lembro, eu lembro bem, eu gravei bem por causa de época Trump. Começou antes, foi suspenso, depois começou, voltou na época Trump e foi suspenso de novo em razão de diversas liminares que foram concedidas em processo. E agora houve uma outra decisão de outra corte e as pessoas estão fazendo isso como se fosse uma novidade, na verdade não é. O 944, o form 944, ele, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver que ele fala sobre o public charge e ele pergunta ali pra você diversas questões. Se você se utilizou ou pretende se utilizar de algum benefício público americano, enquanto você não tem aí o seu green card ou a sua cidadania ou a sua autorização de trabalho, o que seja. Se você matriculou ou pretende matricular o seu filho em escola pública, o que eu particularmente acho que é um grande absurdo, porque essa questão do 944, ele se refere à utilização de serviços públicos federais. E as escolas públicas nos Estados Unidos, a grande maioria delas, elas são municipais, com verbas estaduais. Então, não faz. Nossa, o rapaz ali tá com pressa. Olha, se vocês olharem ali o truck do cara, aqui o limite de velocidade é 65 milhas, 60 milhas. Aqui é 65, eu tô a 66, exatamente. Então, uma milha acima do limite e o cara passou voando. Nossa, todos estão passando voando aqui, na verdade. Mas, voltando ao assunto, o public charge, ele fala especificamente sobre a utilização de serviços públicos federais. Por isso que, muitas vezes, eu recomendo às pessoas não se utilizarem, apesar de muitos corretores e seguros de saúde, de planos de saúde, dizerem que não há nenhum tipo de problema nisso. Eu vejo, sim, problema em você utilizar plano de saúde subsidiado pelo governo. Muitos usam Obamacare e coisas do gênero. Eu sou totalmente contra, enquanto você não tiver o seu green card, ou pelo menos o seu work permit, pra você, pra você, pelo menos, justificar isso. Mas, muita gente diz que não há problema nenhum. Eu enxergo que há problema, sim. E eu só faria depois que você tivesse, realmente, um work permit na mão. Mas, muita gente tá divulgando agora essa decisão que aconteceu há duas semanas atrás aí, dizendo, suspendendo o public charge, que já estava efetivamente suspenso, né? E as pessoas estão colocando isso como uma grande chance de aplicar green card agora, se utilizando de benefícios públicos. O que eu acho, também, um grande absurdo, porque eles estão estimulando você a utilizar benefício público, o que eu sou contra, enquanto você não tiver um work permit e um social na mão, pra poder pagar impostos e justificar isso. E eles estão, também, te estimulando a protocolar processos como se isso fosse uma coisa nova, o que, na verdade, não é, né? Então, eu quis esclarecer isso aqui pra vocês. Ontem nós recebemos, nos e-mails e nas mensagens, também, de WhatsApp, questionamentos com relação a isso e link desses vídeos. Então, tô explicando aqui pra vocês, tô deixando claro aqui pra vocês. Não é bem assim da forma com que as pessoas colocaram. Isso aí é muito mais um phishing client, né? É muito mais pra chamar atenção e trazer clientes aí pro escritório deles, do que, efetivamente, uma notícia real e efetiva, que possa, realmente, trazer algum tipo de benefício. Certo? Bom, deixa aqui embaixo, caso vocês tenham visto alguma coisa nesse sentido. Agradeço demais. Fiquem com Deus. Obrigado.